Olá, Léo! Hoje eu vim fazer um desafio pra você. Acabei de gravar um vídeo de perfume top 3 de verão e eu gostaria que você colocasse esse vídeo junto comigo no mesmo dia. E eu queria que você, como você tem mais ideias de perfumes, eu gostaria que você me desse três sugestões pro verão aí no Brasil ou aqui na Europa, qualquer verão. Então, eu gostaria de uma sugestão assim, três perfumes, mas não perfumes importados. Eu gostaria de três perfumes acessíveis, nacionais, Natura, Avon, Jequitin, tem ótimos perfumes, mas são importados. Não esqueça que a Jequitin tem perfumes importados. Três perfumes para o verão, um top 3 de perfumes. Esse é o meu desafio pra você e a gente combina depois qual o dia que a gente vai postar esse top 3 de perfumes. Ok? Um abraço, tchau e até o próximo vídeo.